Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, hoje eu vou fazer uma capinha fofinha para o meu novo brinquedo, e além de fofinha, ela vai ser totalmente rock'n'roll. Bom, então vamos ao material. Eu vou precisar, obviamente, de um papel para fazer o molde. O meu molde é o seguinte, eu vou colocar um dedo para cada lado sobrando aqui, e um pedacinho aqui para cima, para a gente fechar a nossa capinha. Além disso, eu vou usar plástico bolha, e um tecido fofinho, do tipo que a gente faz bichinho de pelúcia, alguma coisa assim. Então, esse vai no meio, esse vai dentro, diretamente em contato com o meu bichinho aqui, e o plástico bolha vai ficar por fora. Então, está aqui o nosso material, a lenha clara dos alfinetes, do lápis, para marcar o tecido, da tesoura e, obviamente, da máquina de costura. Bom, então vamos lá. Eu vou começar cortando, vou começar cortando o meu tecido. Eu aqui já cortei, eu aqui já cortei o plástico bolha, porque eram os pedacinhos que eu tinha. Claro que o interessante seria fazer ele inteiro no plástico bolha, mas aí, como eu só tinha esses dois pedacinhos aqui, é o jeito que eu vou usar. Bom, então, vou marcar meu tecido aqui para cortar. Tudo que eu preciso é que fique retinho. Então, eu vou aproveitar o outro, para cortar em cima do tecido fofinho aqui. E o meu tabletzinho vai ficar aqui. Vem um pedacinho aqui para cima e fecha bem aqui. Esse aqui vai ficar para fora. Então, quando a gente desvirar o plástico bolha, ele tem que ficar aqui dentro. Então, vou virar a face que é lisa para o meu tecido e... Vou costurar ele nessa posição. Então, ele vai ficar com a bolha para fora, com a parte da bolha para fora. Aqui no meio vai ficar o direito do tecido e aqui vai ficar o avesso do tecido. Porque depois, quando a gente desvirar, ele vai ficar assim. O próximo passo é você virar ele do outro lado. Aí, você dobra a partezinha que sobrou toda para dentro. E a próxima coisa é você costurar a bainha para dentro. Aqui não tem mistério nenhum, é pontinho simples. É só me enrolando a linha na pontinha aqui, tá? E aí, nós temos a nossa capinha fashion para colocar o tablet. Bem, esse tecido eu já tinha. Mas, se você for procurar um pedaço de tecido desse, vai dar mais ou menos uns 30 centímetros. Esse fofinho que tem por dentro, você pode comprar uns 20 centímetros dele, já que vai ficar menorzinho. E o plástico bolha, bem, esse plástico bolha, geralmente vem embalado com alguma coisa. Na loja, essa capinha, ela custa 200 reais. Claro que não é uma capinha dessa, é outro tipo de capinha. Ela abre aqui. Mas, essa aqui protege tanto e é muito, mas muito mais baratinha. Bem, pessoal, tá aí a nossa capinha do tablet. Prontinha. Espero que tenham gostado e espero que possam aproveitar, de repente, essa ideia para colocar no tablet de vocês também. Até a próxima. Tchau.